Oi pessoal, hoje é terça-feira, tô descabelada né gente, começando aqui mais um vídeo no canal ainda não tomei meu banho, ainda tô com roupa de dormir, vou tomar agora a gente preparar um café tomar um cafezinho com torradinha, né, tem umas coisinhas pra fazer em casa, ó, tem uma roupa aqui pra guardar, tem roupa no varal também tirar, guardar e roupa pra lavar, enfim gente né, vamos lá pra mais um vlog, né, espero que vocês gostem de mais um vlog, mais um vídeo aqui no canal e vou tomar um café pra acordar né, porque eu tô com uma cara de sono, de cansada, ontem eu fiz um exame, eu falei pra vocês que eu ia ter uma bateria de exames, ontem eu já fiz a ultrassonografia do abdome né, acho que é abdome total, visivelmente tá tudo ok, graças a Deus, mas essa semana né, já tem outros exames aí pra tá fazendo e se Deus quiser vai dar tudo certo né, que é exames né gente, de rotina mesmo, que a gente tem que tá sempre fazendo tá, então vamos pra esse vídeo gente, vamos pra esse vlog com essa cara, mas daqui a pouco melhora gente tomar um café, tomar um banho né, já dá uma melhorada, então é isso gente, me acompanha aí até o final não esqueça de curtir, se você ainda não faz parte aqui da nossa família se inscreve aí no canal não deixa também gente de comentar, de compartilhar, ativa o sininho de notificação e é isso gente, bora lá comigo pra mais um vídeo né, mais um vlog aqui no canal gente, já tomei banho, mas já tô suando, vai encostar que eu tô ouvindo Gabriela Rocha pode dar direitos autorais né, então já tomei meu banho, mas nem parece porque eu já tô adiantando algumas coisinhas e aí ó, vou passar esse álcool com lustra móveis, tem até aqui no canal como eu faço essa misturinha, muito simples, serve pra limpar tudo gente, móveis, a banqueta, não é, nos assentos bancada, enfim, tá, até aqui separadinho o videozinho, aí passo o paninho, dá uma passadinha assim no móvel porque tirei ó, minha roupa de cama, isso ali tem que guardar, né, então vou fazer essa aqui aí eu acho que o que eu vou fazer, já vou aspirar e já vou passar pano, tá, que aí eu termino aqui e vou fazendo assim em diante, tá, aí depois eu vou pro quarto das crianças, eles já arrumaram pego no chão, depois sala, né, vou ver acho que se eu vou forrar o sofá o problema é que quando a gente bota a manta fica mais quente, né, mas enfim, eu acho que vou botar a mantinha lá no sofá, que fica mais organizado e também protege mais o sofá, né, tá gente, então é isso acompanha aí, vamos lá, ouvindo Gabriela Rocha, né, pra dar essa animação aí pra arrumar a casa I'm looking up from my window, sounds coming up like the day before, you're like a stone on my pillow, I don't make a sound when I shut the door You don't have to wake up yet We can spend all day in bed I'll put the TV in the room We'll have a Netflix marathon, KG saxophone So, gente, vou passar o aspirador lá e vou usar esse aqui, tá, vou molhar o paninho, colocar nesse meu mop, spray, ó, aí eu coloquei álcool, aquele álcool de lavanda e esse sif aqui, tá, que é purificante, ó, aroma fresco do pacífico, também muito cheiroso, o outro que eu tinha eu gostava mais, é, já acabou Aí é só você apertar aqui, ó, o gatilhozinho, ó, e vai jogar o spray ali, viu E aí vai ser o que eu vou passar na casa toda, é mais tipo uma manutenção, né, que eu vou tá fazendo hoje Thank you Hey, baritone Yeah Shut the lights, go infrared We can spend all day in bed I get the wine and the corkscrew You don't have to do one single thing Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí eu coloco uma roupa. E aí 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 E tá, gente, já prontinho, ó, tá vendo? Pouquinho molho, sabe? Só pra ficar umidozinho. Aí coloquei salsa, cebolinha, meu temperinho caseiro, então fica muito gostoso. E um pouquinho do páprica, o que tá lá não é defumado, é o picante, que eu tinha comprado errado, eu até falei aqui no vídeo. Mas eu gosto também, mas eu ainda prefiro a defumada. Aí coloquei só um pouquinho pitadinha de sal, tá? Arrozinho, ó, já tá pronto. Como eu falei, eu tô sem feijão, né? Então eu tenho que cozinhar. E aí aqui, purêzinho de batata, também já prontinho. E o Brandinho fez aqui, ó, um suquinho de maracujá. Tá, gente? Então eu vou almoçar aqui, pra depois, como eu falei com vocês, depois da continuidade, que vai ser tirar a roupa do varal, botar a roupa pra lavar e dar uma limpadinha nos vasos, né? Aquela, como é que eu falo, gente? Aquela limpeza de sempre, de todos os dias lá do banheiro, né? Praticamente. Aí depois eu forro minha cama, vai ser basicamente assim que eu tenho em mente pra agora. E aí eu acho que vai ser basicamente isso mesmo, gente. Porque aí todo dia a gente fazendo um pouquinho, né? Como eu falei, eu vou fazendo hoje, fazendo amanhã. Ontem que eu não fiz, porque ontem eu fui ao médico, né? Fui na consulta. Então se você todo dia fizer, gente, um pouquinho não acumula. Mas é lógico que tem uma hora que você tem que pegar pesado, né? Não tem jeito. Tô com o ventilador, menina. Tava com o ventilador ligado aqui, ó. Tá muito quente. Tá, gente? Então eu vou colocar aqui nosso almoço e depois eu volto aqui com vocês. Então, gente, já fiz a limpezinha lá no banheiro deles. E é o que eu falo, né, gente? Com vocês, todo dia essa manutenção. Coloco cloro, pode ser o vinho, pode ser o pato, tem arpique, né? Coloco no vaso e junto com esse pato, ó. Aí é o marinho, lavanda, tanto faz, gente. Sempre coloco esses dois. Ou, de preferência, o cloro, tá? Fazendo isso, gente, todo dia. O fundo do meu vaso não tem ficado mais, sabe assim? Não fica sujando, sabe? Não tem mais aquela necessidade de ficar usando a escovinha, sabe? Porque sempre eu tinha que estar usando a escovinha pra esfregar, enfim. Fazendo isso aqui todo dia, eu não preciso mais, gente. Eu só uso aquela escovinha mesmo quando eu lavo o banheiro mesmo, né? Fazendo isso aqui tem dado super certo, gente. Tenho feito, deixo como dica. Já até falei isso aqui com vocês no canal, né? E aí eu passo aqui na pia, em volta do vaso, das tampas, esses lencinhos assim, ó. De álcool, tá? Que eu gosto, tá? Então é praticamente o que eu faço. Vou fazer aqui na pia, logo, que é super rapidinho também, passar o lencinho, né? E aí daqui a pouco faço ali no vaso. Porque eu não consigo gravar aqui, que aí eu não vou ter onde apoiar, ó, a câmera, né? Mas é desse jeito, tá, gente? Só vou passar aqui, passo aqui dentro, depois jogo um pouquinho de cloro, deixo agindo ali assim, volta, sabe? Aqui, ó. Só isso, gente. Mais nada, tá? E no vaso a mesma coisa. Eu vou passar e vou jogar esses produtinhos dentro e deixar. Eu tava falando com vocês, gente, minha bateria já acabou, tá? Já coloquei a outra aqui. Então é isso, tá? Eu só coloco, não preciso ficar esfregando e vou deixar até a próxima descarga, tá? Digamos assim, aí age pelo menos uns 10 minutos que fica, né? Até a próxima descarga e deixa, gente, o fundo assim, sabe? Tem mantido limpinho. Tá vendo, gente? Já fiz aqui a limpezinha e a do vaso, ó, tá? Você quase não vê o pato por conta do cloro, né? Aí eu coloquei um disquinho desse, que daqui já tinha saído. E aí fica assim, gente, até a próxima descarga. Ele tem deixado o vaso sempre limpinho. Vou apertar aqui, ó. Pegar aqui os produtinhos e deixo a porta fechadinha. Ó como tá, gente. Tá ventando aí, tá escuro, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui os produtinhos e... Banheiro. Os dois, a manutenção já feita, ó. Já limpinha. Agora, acho que eu vou organizar logo esse quarto aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui também, ó. Se inscreva no canal. Então, gente, já tá aí, ó. Com a minha arrumada, eu dei um charminho com essa mantinha aqui. Botei desse jeito assim, né, gente? A gente pode botar do jeito que a gente quiser, né? Você tem que fazer do jeito que você gosta, sem criar aquele padrão de que tem que ser tudo padrão, né? A gente faça, coloque aquilo que você gosta, aquilo que você tem. E eu achei bem legal desse jeito, que é cinza, né? Aí coloquei as almofadas também com cinza. Coloquei já, até mostrei no último vídeo esse carregador com as baterias, já coloquei pra carregar. E como eu falei, já tava tudo limpinho, tudo organizado. Só tava faltando mesmo a cama. Então, agora eu vou tirar lá a roupa do varal, já deixar dobradinha pra depois guardar. E vou lavar uma roupa, gente. Tava ventando, o vento parou, parece até que ia chover, mas parece que não vai. Mas o calor tá tenso, gente. Tá muito abafado. Vou terminar isso pra poder tomar logo um banho. E, de repente, vou finalizar até esse vídeo. Porque, assim, da casa, praticamente, é só isso mesmo. A roupinha que tá lá e colocar a roupa na máquina. Depois estender, dependendo ou colocar na secadora. Enfim, né? Eu vou ver aqui, vou tomar um banho. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Eu vou fazer um banho. E, de repente, vou fazer um banho. E, de repente, vou fazer um banho. Então, gente, como vocês viram, a cozinha já tá arrumada. Quem tá aqui do meu lado? Filhota já tomou banho. Eu já tomei banho. Estamos aqui com roupa pronta de dormir. A gente vai ficar aqui vendo um pouco ainda de TV. Na verdade, eu estou com o videogame ligado. Porque eu estava jogando. E eu lembrei, né? E esqueci, gente. Na verdade, até de mostrar a janta. Mas, a gente tinha... Eu fiz no forno hambúrguer. Aquele hambúrguer empanado. E um filézinho de frango empanadinho também. Porque já tinha um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Eu fiz os dois no forno. E arroz. Eu não cozinhei feijão ainda. É bem provável que amanhã eu tenha que cozinhar. Fiz uma batatinha frita. Uma salada. E foi a nossa gentinha, né? E aí, no caso, já deixei a cozinha também arrumada. Mas, gente, não lavei roupa, tá? Acabei não lavando porque deixei pra lavar amanhã. Eu estava me sentindo muito cansada. É como eu falo, né, gente? Se der pra fazer, é bom. Eu gosto de adiantar. Mas tem hora que você não vai conseguir. Não fique frustrado. Oh, meu Deus, não consegui. Deixa e faz no dia seguinte. Sem problema algum. Então, amanhã eu vou cozinhar feijão. Aí, a roupa que eu ia lavar hoje, eu lavo amanhã. Sem problema algum. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. De mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.